Um susto ontem para três trabalhadores de Presidente Prudente. O carro que eles estavam, que estavam voltando do serviço, pegou fogo. Olha só que imagem impressionante, viu? Eles conseguiram sair a tempo do veículo, mas as chamas destruíram o automóvel. O acidente foi na Avenida Juscelino Kubitschek, bem próximo ao estádio Prudentão. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas em cerca de 10 minutos e ninguém ficou ferido.